Olá, sou o Dr. Rondó. Hoje eu estou aqui para falar sobre vinho tinto, novamente. Recentemente, saiu um artigo muito interessante, publicado pela Sociedade Europeia que estuda diabetes. Um estudo com mais de 70 mil pessoas, realizado durante 5 anos, e que mostra o que? Porque homens que consomem 2 taças de vinho por dia, ou seja, 14 taças por semana, tem uma redução de 43% do risco de diabetes. E as mulheres que consomem 9 taças por semana, tem uma redução de 59%. É muito interessante, muito significativo. Nós já sabíamos desses benefícios em relação à doença cardiovascular. Tanto é que nesse caso, no caso do homem especialmente, a redução chega a 70% de missão de risco de doença cardiovascular. Então, é sensacional. Isso nos deixa menos preocupados em relação a estar tomando um drink, uma bebida, um vinho de uma forma consciente, que possa estar trazendo alguma consequência desfavorável. Eu estou lhe passando o que a ciência nos diz. E o que se acredita? Se acredita que esses benefícios sejam causados pelo resveratrol. Nós sabemos que o resveratrol, ele simula uma atividade física, mesmo sem você estar fazendo-a. Isso é bem interessante. E ele mexe na sensibilidade à insulina. A sensibilidade à insulina, se ela é normalizada, você melhora, diminui o risco cardiovascular e risco de diabetes. Então, isso é mais uma notícia animadora que nos dá mais conforto nas nossas atitudes e que pode realmente estar trazendo mais benefícios de saúde. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, entre no meu site, doutorrondol.com. Se você quiser receber novos vídeos, clique aqui. E se você gostou desse vídeo, clique aqui. Eu deixo um abraço para você e super saúde!